Hoje tem verdão, tem infusão, brigando por uma vaga na grande final do Retirolandense edição 2019. Direto do Araltão, Palmeiras e Fluminense, às 15 horas e 40 minutos pelas semifinais do Retirolandense no duelo final. Oferecimento, Prefeitura Municipal de Retirolandia, Departamento de Esportes, Liga Retirolandense de Desportos, Esmar Seguros e Casa Lotérica, Beto Pintor de Motos, Vivo Construções, Pousada Merim e Dr. Thiago Mascarenhas. Retirolandense 2019 aqui na Supapo Esportes.